O brasileiro sempre gostou de uma versão esportivizada, uma tendência que não passou despercebida pelas áreas de marketing das fábricas. Inclusive pela Hyundai, que faz um sucesso enorme com seu SUV Creta e chegou a lançar a versão N-Line. Agora reforçada por uma ainda mais sofisticada, a N-Line Knight Edition, que ao invés do motor 1.0, vem mais potente com o 2 litros de 157 cv. Além dos elementos decorativos, em negro, um som de primeiro nível em termos mundiais Bozi. Edição de apenas 900 unidades numeradas por R$ 181 mil. R$ 181 mil.